Vamos, vamos, sim, vamos A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse sobre a lua E vivi o mesmo ser Eu a vi desapostar, sem desejar Uma joia, um dos mais lindos dos troféus Eu fui seu guardião, seu andamento Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão E o aviso é como chegar em outros braços E sair com tantos passos Me sentindo tão fozoso Se o gosto do sabor a barco do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu só fui calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado E recebi que o convite do seu casamento Torei as douradas no papel Torei de emoção, mandei para eu te ver No cantinho ralho, sai do meu verso Ela disse, meu amor, eu confesso Tô casando, mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu só fui calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado E recebi que o convite do seu casamento Torei as douradas no papel Torei de emoção, mandei para eu te ver No cantinho ralho, sai do meu verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você